Chegou a primeira mega liquidação de gasp, a maior liquidação do ano. Não perca, só esta semana. Bolsas e sandálias de salto por R$ 49,99. Calça jeans a partir de R$ 39,99. Tênis Nike Impax por apenas R$ 249,99. Sandália ou tênis infantil por apenas R$ 29,99. Não perca a primeira mega liquidação de gasp, é só esta semana. E você leva tudo em 10 vezes fixas com cartão de gasp. De gasp você dos pés da cabeça. E você leva tudo em 10 vezes fixas com cartão de gasp.